Aqui rapaz, ó, vai aí Denizito, vai aí Denizito Que pega mesmo, véi Hipólito Pesca, a melhor loja de Olímpia e região Wordnet, o seu melhor provedor de internet Loja online Sumaré Pesca, preço justo e entrega imediata Aí, ó, não podemos ir pescar no Rio Grande sem pegar uma isca aqui do Luquinha, hein, ó Chegou aqui em Severina, vai chegar aqui no radar ali, ó Tem um radar ali, você vai ver aqui na vila, na casa do Luquinha, aquela ali da esquina ali, ó Olha lá, o Deniz já tá no jeito, aí, ô, atrai, mire Catar umas iscas aqui no Luquinha, partiu, beleza? Vai pescar no Rio Grande, passou aqui pro Severina, não sei o que é de Catandu, da região aí Liga pro Luquinha, vou deixar o telefone aqui, liga pro Luquinha, deixa reservada a tua isca E passa aqui, ó, na beirinha da pista, não precisa nem entrar na cidade Aí, ô, trem, buru É, tá pulando cedo, hein, menino? Aí, ó Aí, a lambarizada aí, tá tendo bastante? Muito Isso, show de bola, hein Aí, ô, é isso aí, Luquinha aí, se cabia, vai Aqui na Severina, telefone ao mesmo? 991-10-4578 Aí, em Severina, São Paulo Ó, caranguejada Camarão Lambarizada bonita, hein, Deniz? Ó, ó, tem que cuidar, hein Ó, ó É, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Música 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 Chegamos aqui ó, show de bola mesmo, o riozão tá lindo, tá maravilhoso, aí ó, descarregando aqui, a Ana vai acampar aqui debaixo dessa arvinha, aí dá bom demais da conta, vamos começar os trabalhos com o rio tá bonito. Música Aí ó, a surpresinha, eu vi andando aqui, aí o danado ó, entendeu? Deixar barraca, aí o danado aí ó, aí, isso aí pra estragar a pescaria é dois palitos, igual eu lá na Eviema lá, o netão levar eu pro hospital tomar o antídoto lá, o negócio lá. Então ó, deixava limpinho, vai um rasteiro, não corta um gai, depois vou dar uma rasteirada, larga limpinho, porque aí andou uma aranha, andou um escorpiãozinho desse, você enxerga, entendeu? E a barraca sempre fechadinha, é isso aí ó, então vai cuidado, que aqui é o lugar do bicho, velho. Deixa ele pra não ir fritar, vou cortar um peixe com ele, eu vou cortar um peixe com esse escorpião. E aí ó, deu um banho demais, dá conta, rapaz, ó. Ó o Denizito lá. Feijãozinho, o rango de ó, feijãozinho, gordinho. Vou dar um arrozinho aqui, né, fritar uma linguiça mista, porque pro armoço... Não, também não é nem pescoço, né, Deniz? Não. Pro armoço não deu tempo de pegar, né, foi lá, mas pescoço não deu, né. Pro armoço não deu? Não deu muito certo, não. É, mas por quê? É pra janta, dá. É pra janta, é porque agora tem uma linguiça mista, tem uma linguiça aí que eu vou te falar pra você, velho. Essa é a linguiça mista, velho. Nossa senhora, velho. Ó, dá onde é essa linguiça? Lá do gibim. Gibim? É do gibim, é aquele sogril lá de pirangir? É. É mesmo? É, que é moleque ajeitado, hein. Bom. Na linguiça do gibim. Pirangir. O Deniz adora a linguiça do gibim. O moleque não sabe falar outra coisa, só fala da linguiça do gibim. Deu bom. Ó o lugar que a gente tá acampado aqui, hoje na sombra. Graças a Deus, hoje a gente não tá debaixo só de uma lona, a gente tá debaixo da sombra e da lona. Deu bom demais da conta, velho. Riosão lá no fundo. O ranguinho já tá saindo aqui. Tocou um negocinho pra quebrar o vento aqui, ó. A tequinha nem tá com fome, né tequinha? Ei teca, vem aqui. Tá sumida, hein. Tá nervosa, hein. Tá brava, não levou ela, ó. Não levou a teca do barco, ela não quer falar com nós não, velho. É isso aí, velho. Vamos lá, menino. Tá difícil hoje, hein. Aiô, quinta-feira brava. Que dá medo, ó. Dá uma olhada no rangu. A tequinha não quer, teca? Quer? Espera aí, solta quente. O teu tá quente. Ela pôs a língua pra fora, mano. Tá brava. Não levou ela, não levou ela no barco. 50 dias sem ir pescar. Aí traz hoje e não leva no barco, velho. Olha lá. Tá brava, tequinha? Por quê? Ah, mas mais tarde você vai. Ih, vai sim, eu te levo. Beleza? Deixa eu esfriar o rangu aí, eu já vou te dar. Dá um pratinho da teca, ó. Quer não? Ah, logo já vou dar. Carma, carma. Muito magricela. Você tá passando muita fome, ó. Olha como é que ela tá magricelinha, gente. Oi, 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 oi. Dá uma dó. Aí, pega mesmo. Aqui é do breu, rapaz. Aqui é do breu, ó. Aqui é do breu. Você já viu isso aí, aqui, ó. Aqui, rapaz, ó. Olha aí, Denisito. Aí, Denisito. Que pega mesmo, velho. Cagada. Cagada da porra. Aqui é do breu. Aí, dentro. Aí, dentro. Pegou também. Aí, daí, daí. Aí, pega mesmo, maluco. Falei pra você que aqui é o lugar, maluco. Olha aqui, maçada. Dois de uma vez. O Denisito que tem, minhoca? Minhoca? É, mandi, deve ser. Ô, tucunaré. Mandi. Mandizão. Olha lá. Opa. Beleza. Vai começar a pescar do Denisito. Aí, Denisito. Que pega mesmo. Aí, pega mesmo, velho. Vamos começar a pescariazinha. Aí, gente. Dobreu. Dois anzó, dois tucunaré. Tucunaré, Denisito. Tucunaré, Denisito. Tá aqui, meu tucunaré, Denisito. Tá aqui. É aqui o lugar do tucunaré. Não vou pescar só com a maçada. Nossa, tem um zolinho aqui. Vou, não escapa não, hein, velho. Tem que ser um zolinho em carniça, velho. Olha aqui. Nossa senhora. Isso aí, pessoal. Mais um tucunaré. Vamos pescar. Vamos pescar, Denis. Vamos pescar. Tá até espirrando água. Tá tomando linha. Isso. É o azulão, velho. Nossa senhora. É o azulão, velho. É o azulão, velho. Tá no óleo. Tá no óleo, Denisito. Olha só. Que lepra de tucunaré, maluco. Tá no azulão, hein, maluco. Aí é capial, rapaz. É capial mesmo, velho. Que não tem boca, não, maluco. Dá uma olhada na criança, Denisito. Dá uma olhada na criança, Denisito. Show de bola, hein. Tá mais linda do mundo. Tucunaré. Olha o gostoso do lombo desse bicho, velho. Aí. Coisa linda de se ver. Coisa linda. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui o anzolinho fodido, velho. Esse anzolinho é terrível, velho. Esse anzolinho do patucunaré. Tá bacana. Meia hora passando por anel. Vamos pegar o pai dele. E o sol já vai se despedindo na mais singela humildade. Lá por trás da floresta, tá ali, ó. Meu Denisito. Meu Denisito aqui tá na expectativa que a pesca até meia-noite. Tem que não estalou nem luz na barraca ainda. O menino tá aí, entediado. Ele quer pegar um tucunaré. Chegou uma cambada ali, uma turma. E deu bom demais da conta a pescariazinha aí, ó. Tá vendo? Eu tava na expectativa de um peixe de couro. Coitão aqui pra pescar no caranguejo. E... Aí, o que que acontece? Tocunaré é uma fundura dessa aqui, um lugar fundo. Entrou os tucunaré aí, ó. Deu bom demais da conta. Deus abençoa a nossa pescariazinha aí, né? Vai lá e fritar um peixe. Um armoso aí com o meu linguiça. Tava boa que a linguiça, hein? Aí, agora é comer um peixinho, né? Merece, merecido. Ó, ó. Aí, desírito. Aí, ó. Aí, pegar mesmo, velho. Peixinho que tá roubando a isca dele faz duas horas. Vai tirar dúvida agora que peixe que é. Aí, ó. Cuidado, cuidado com isso, menino. Mandizinho. E é isso aí. Pescariazinha de hoje. Ainda tem agora pra fazer uma janta lá. Arrumar barraca. Caralho, se puder dar um like, compartilha com seus amigos. Dá um valeu aí embaixo aí, ó. Clica no valeu aí. Vão ajudar nós. Um beijo no coração. Vambora que tem mais. É o primeiro dia ainda. É o que tá tendo, beleza? Olha, joga. Olha, joga uma cobra aí. E a lua resolveu dar o show. Bem ali, de frente ao acampamento. Onde ficamos por um bom tempo, ali apreciando aquela maravilha. E aconteceu uma cena estranha nesse momento. Cenas do meu passado passou em um filme de segundos sobre o meu pensamento. Coisa que nunca vou esquecer. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.